Senhora Presidente, eu queria dizer que no dia de hoje ficou provado mais uma vez quanto o nosso Presidente da República mente para a população, mentiu para o Bebiano e mentiu ainda mais para o povo do nosso país, porque ele disse na campanha que a reforma do Temer era criminosa, a reforma da Previdência. E hoje ele apresenta para nós um projeto de reforma que é pior do que a do Temer. É pior, conseguiu piorar em todos os sentidos. E nós vamos fazer esse debate com a profundidade necessária, porque não tocaram em nada em relação à dívida pública brasileira que consome um trilhão de reais por ano. Não falaram em nada dos devedores da Previdência, que é quase 500 bilhões de reais que se consome nesse país. Nada, absolutamente nada. Apenas